Bom dia, maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra. Sejam muito bem-vindos ao canal História e Fular. Hoje, dia 15 de novembro de 2022. Já peço a você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like, que é muito importante para o meu trabalho. Nação, após a renovação, o anúncio da renovação com o Felipe Luiz, até dezembro de 2023, o Flamengo irá se reunir para definir outras questões. O Flamengo priorizando resolver as questões de quem já está no clube, não deixando de lado quem pode chegar. E o primeiro nome da lista, todo mundo já sabe, não é novidade, é o do Gerson, que o Flamengo está negociando, está resolvendo essa questão com o Olympique de Marseille para definir a contratação do jogador Gerson. Mas enquanto não anuncia oficialmente esse acerto aí, o Flamengo também vai ter reunião, já tem reunião agendada com os agentes do Rodinei para definir a situação do jogador. O Flamengo é que tem a intenção de ficar com o atleta por mais uma temporada, e a gente sabe que o Rodinei tem proposta de outros clubes aí para três temporadas. Então vai se sentar, vai se conversar, né, para definir essa questão aí. No momento ainda não foi, ainda não houve a reunião, não tem nada decidido. Para quem decreta que o Rodinei já está fora do Flamengo, não tem nada definido, tá? E vale lembrar que o Flamengo, além disso, monitora outras posições, tem a questão do goleiro Rossi, dentre outras posições. Então, o Flamengo aproveitando esse fim de ano para sacramentar tudo o que planeja já para a temporada 2023. Está tendo esse embrólio aí com o Campeonato Carioca, enfim, muita coisa para ser discutida ainda. Eu, particularmente, se pudesse, eu acho que o Flamengo tinha que ir a sub-20 no Campeonato Carioca, essa é a verdade. Estou trazendo para vocês aí também um vídeo muito interessante, né, não deixe de assistir, do Diego Alves falando sobre a repercussão mundial da marca Flamengo e da nação rubro-negra, né? Seja na Inglaterra, na França, em todos os locais do mundo, ele recebendo ligações com perguntas sobre a nação rubro-negra. Fica aí com o Diego Alves falando sobre toda a emoção de ter vestido o manto e falando sobre essas ligações que ele tem recebido constantemente aí, inclusive de jogadores, hein? Medalhões perguntando como é que é jogar no Maracanã, jogar no Flamengo. Escuta aí o Diego Alves. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação e deixe o seu like. Tá na agulha. Olha, o que está acontecendo hoje com o Flamengo, poxa, eu acho que eu não preciso nem falar, né? Jogadores que vieram, que querem voltar, que quando saem sempre falam do clube, né? Falam o melhor possível. Mas eu acho que isso que aconteceu hoje também é um fato importante, né? É um fato importante porque, como eu falei no início da entrevista aqui, é difícil você ver uma homenagem tão simbólica como foi hoje, né? Então, isso também atrai os jogadores. Os jogadores que querem vir, querem sair da mesma maneira, né? Querem ganhar títulos. O Flamengo é um clube grande e, assim, nós não temos noção ainda do que foi construído. Mas a repercussão do Flamengo, ela é incrível. Então, a nível mundial, estou falando, tá? Hoje, por exemplo, no meu celular tem mensagem da Inglaterra, da Espanha, da Itália, enfim, de todos os lugares do mundo para você ver a importância do clube. Muitas pessoas perguntam lá na Europa como é que é jogar no Brasil, né? Como é que é jogar no Maracanã? Como é que é jogar com estádio lotado? Como é a torcida do Flamengo? Muita gente pergunta. E eu acho que é uma experiência única. Não tem como a gente falar porque quando você vive o dia a dia aqui, é completamente distinto de quando você fala para ele ah, lá é um clube grande. Não, não tem como. É difícil. Você viver dia a dia, o clube... É uma pressão muito grande, né? Então, mas, cara, quem quiser vir, lógico, o clube tem que querer também, o Marcos aí, o Landim, mas vai encontrar um clube estruturado com jogadores que não tem... Continua com a sede de ganhar sempre, mesmo nos piores resultados, mas tem a vontade de vencer sempre. Foi o que fez trazer esses jogadores até aqui. Então... Obrigado. Obrigado. Obrigado.